PORRADA! Vamos quebrar, vamos quebrar tudo! PORRADA! PORRADA! Vamos quebrar, vamos quebrar tudo! PORRADA! PORRADA! Vamos quebrar, vamos quebrar tudo! PORRADA! 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 Aí não toca sozinho, não, é? PORRADA! PORRADA! Vamos quebrar, vamos quebrar tudo! PORRADA! 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 Corrada Muito bom dia, meu querido Brasil Olha Mo Silva Mo Silva Vamos comer Vamos comer ônibus Mo Silva Muito bom dia, já falei né, acabei de falar Bom dia, meus queridos Muito obrigado, Mo Silva Por trazer a cambada de miseráveis Todos aí, olá Olá, todo mundo Estamos chegando Olha lá, vem Sub Cadê? MRH3NR Encaste Novo Maresol Premium É um código isso aí, é? Olá, meu querido Mr. Henrique De vez em quando você aparece, né? E toda vez eu falo Lá vem eu com essa história de novo Mr. Henrique era moderador Do Netflix Né? Aí abandonou ele Lá vem De Sub Forte abraço Nunca morra Vou falar pro Netflix Quando ele sair da cadeia Eu falo De você pra ele Eu acho que ele ainda lembra Será? Será? O Netflix Deve ter consumido Tantas drogas Na Europa Que ele não lembra mais Nem de mim Né? Depois eu vou ver com ele Obrigado meu querido Mr. Henrique Bom dia Brasil que chega começando esta semana de merda Lá vem Tchodo Zanda assinou o Maresol Premium Certa vez um marido chegou em sua casa com um pato debaixo do braço Chegou na sala e falou Tá vendo? Essa é a porca que vou ter que comer hoje Então a esposa falou Mas amor, isso é um pato e um... E o marido falou Eu não estava falando com você Porra essa mulher do Google não sabe nem contar a piada No final ela não quis, ela se recusou Ela que é a porca Excelente anedota O Sampaio Correia já mandou Excelente anedota Tio do Sam Maravilha de anedota Imaginei o Costinha segurando o suspensório Já fazendo Muito foda, muito obrigado pelos 19 meses de sub Eu gosto assim, com sub com anedota Se possível mandem mais Pode mandar mais Que eu adoro esse tipo aí Manda menor né Mais curta Que senão a mulher não lê Obrigado meu querido tio do Sam Pegou do livro do cacete planeta Essa daí Bom dia para todos que estão aqui Deixa eu começar lá de cima Os bons dias Tô com uma tosse do caralho Ai Cadê? Águinha, aguinha Pronto Muito bom dia Caio Alexandre já tava aí Falou Estou na porra da emissora Olha que desgraça Depois ele corrigiu Porta E aí meu querido Salsicha0000 Bom dia Eita, o que que apareceu aqui? Cliquei num negócio Que diabo é isso? Puta que pariu Cliquei no Hype Train Nunca tinha clicado no Hype Train Nunca nem li isso Não, muito obrigado Bom dia Quem mais, quem mais Deixa eu voltar Começou Começou os adesivos Deixa eu ver Quem mais? Bom dia para Aizamon Biruta Arthur Instrumento de droide Mocilva Légio Celsin Jair Metias Martins Pepino de novo JDS Bom dia meu querido Cadê? Ah o Celsin Bom dia TV imunda Obrigado desgraça Tomei banho ontem Bom dia Laininha Laininha Segue Souza Mr. Henrique Cucamonga Segue Souza Churchill Rica Pancita Show Muito bom dia Mátio E aí Mátio E o casamento Meu querido Quando é mesmo Você me falou Eu já esqueci Quando? Bom dia para Caio Alexandre Já falei Este miserável Ladrão de panela Tio do Sam Efeuço Efeuço MetLife Muito bom dia Walter Campos Olha essa marmota Leo Clion BR Limar Bom dia TV Marol Que felicidade Que felicidade De poder voltar A assistir Obrigado desgraça Felicidade É porque vai a falência É? Obrigado meu querido Por desejar Minha falência Aqui quem mais Quem mais Que veio CBB Bom dia CBB E aí como foi A sua participação Aqui Foi parada na rua Na live de sábado O pessoal gostou De você Te pararam na rua Bom dia Jumento Gozador Tá aí Miserável Tio Tio Mandobits Não tanco Essa parte Desse jogo Que aparece A governadora Apontando um revólver Pra gente Em qual parte Pra eu pausar E rir A governadora Aparece Pera aí Que eu vou procurar Vou pular aqui É em qual minuto Deixa rolando aí Qualquer Qualquer cabecinha Grande eu já vou pausar Parece Ah Parece um índio Fortão O Tio Tio disse Deixa eu ver Cadê a governadora É o Lá Acho que é o Leia Ah Passe pra cá Seus impostos Recife de rapariga Eu como prefeito Eu como prefeito É como governadora O governo O governo O governo É assim que é o ralo O governo Tá igualzinho É Churchill saiu do RN E o RN Não saiu dele Nunca vai esquecer Vou voltar aqui Os bom dias antigos Ai Não esperava por isso 123CTF Bom dia Meu querido Mandou 9 bits Obrigado Aqui Cadê BRL Bruna Bom dia JDS TV sempre bem receptiva Depois eu escolhendo Todo mundo Mende Bom dia Estava assistindo o VOD Só faltam 3 horas Mas que porra de VOD É esse que se multiplica Quanto mais você assiste Mais tem Que porra é isso Tá chegando Sábado Casamento do Matthew Fabio Davila assinou O Maresol Premium Um bom dia Nessa desgraça Favor fazer live Apenas nos horários Que eu posso assistir Obrigado Que dia que você pode assistir Me diga aí Como é que eu vou adivinhar Meu querido Fabio Davila O homem que me deu Esta placa de vídeo Há quanto tempo Que eu já tenho Essa placa de vídeo Em um ano e meio Dois anos Tá segurando aqui Toda vez Eu tenho que te agradecer Que ela aguenta Que é uma beleza Eu nem limpo A coitadinha Tá empoeirada Depois amanhã Eu vou limpar Obrigado Fabio Davila 31 meses De sub Falou todo dia Então pronto Live todo dia Tamo junto Fabio Davila Ó o Matthew Disse que o casamento Dele é sábado Não vou esquecer Certo Irei Eu vou Martins Por isso que a TV É fida Imagina você Se o Willy Boni Dá boa noite Para cada espectador Imagina se ele perde tempo Boa noite Para a senhora Boa noite Dona Irassema Bom dia Boa noite Mãe do Lucena Imagina um por um Não tem jornal Nunca Carioca safado Bom dia Meu querido Aqui quer mais Quer mais Samy Palma Bom dia Prato de micro-andas Ai Biel Você viu a governadora A governadora A governadora De novo Ai Biel E ai seu merda Como é que tá A vida Jumento falou Tô almoçando 11 e 15 da manhã O jumento almoçando Aqui ó Tibaiano Sampaio Correia Cadê? Cadê? Comentários antigos Todo mundo rindo Da governadora Luan 1, 2, 3, 4 Mossilva Primeira vez no chat E afirma Mossilva Ou melhor Questiona Mossilva Cadê o Proton E o OMSI Membro do fã clube Mossilva Oficial Então meu querido O OMSI Vai ser amanhã Viu? Essa é a minha imitação De Mossilva O OMSI Meu querido Vai ser amanhã Viu? Amanhã A gente faz live Comendo o escapamento Do ônibus Tá bom? Parece o Corona A Mendy falou Viu? Parece o Corona Obrigado Coroninha Eu não sei imitar Mossilva não Preciso praticar Amanhã Eu meto A pica Num escapamento De um busão Aí fica igualzinho Ó ele aí Mossilva Esse pessoal Que você traz Pra cá Agora é 1, 2, 3, 4 Mossilva BANHA BANIU A Laininha falou Esse nunca apareceu lá Ué E que porra é isso? Muito bem BANI mesmo Vai procurar Proton Vai Nunca apareceu Mesmo Ai meu Deus Que mais? Anubis Bom dia Ai Aqui Que mais Que mais Que mais Aizamon Me deseje sorte TVzinha Tenha uma entrevista Pra fazer Ah De noite Com Aizamon Vai entrevistar Quem? Abrir um podcast? Boa sorte Boa sorte Que tudo dê certo Viu? E você deixa De vender Suas artes Na praia Vai Brasil Deseje boa sorte O Fefeu Se você fosse participar De uma modalidade Das olimpíadas Qual seria? Eu nem lembro Quais são as modalidades Pra falar a verdade Tem boliche? Tem boliche? Tem Inclusive Eu acho que eu vou trazer O boliche Nas olimpíadas Da Marisol Não vou trazer não Que é um saco Já mudei de ideia A ideia mais rápida do mundo Sinuca Não tem infelizmente Eu participaria Do esporte Menos cansativo Possível Eu acho que Aqueles Tiro Pronto Tiro Tiro Tem mais o que? Tiro também Ping pong Eu não sei jogar Ping pong Fábio W E é só Bater na bolinha E eu não sei Olha o Légio Jogo do bicho Deixa eu ver Não tem não Só tem Tem esporte chato Vocês estão gostando Dessas olimpíadas? Tem cada coisa chata Monta no José E participa do hipismo Vou fazer isso Eu tenho medo de cavalo Não dá certo não Nenhum esporte comigo não BRL Mar Tenho três semanas De vod pra assistir É bom que você tem O que fazer Jumentais A mão vende Bob Marley De Durepox Na praia Sim Lá em Recife Ela briga com Três tubarões Todo dia de manhã Pra tentar vender As artes dela Voltando aqui O prato de microondas Biel falou Meu microfone morreu Por isso que Nunca mais apareci No Discord Mas também A sua vida É uma podridão Hein Biel Tudo de ruim acontece Jumento Se o telejornal Chama bom dia Algum estado É obrigação Dar bom dia Para todo mundo Do estado Exatamente Agora você falou Uma coisa boa Aí jumento Cadê o linha De merda Jumento Caralho Hoje eu tô Arrotando muito Eu comi presunto Hoje Porra Fazia tempo Que eu não comia Que eu tô ruim Do estômago Pei da seco Tá calor demais Parece que o Lucena Tá na sauna E eu preso No rego dele Ainda quero te desafiar Então hoje é o dia Prepare aí Samy Palma Poderia fazer uma live Na madrugada Igual o Enantes Que abre live Duas e meia da manhã O Enantes faz isso? Meu amigo Duas e meia da manhã Eu tô sonhando Que o Biden Escorregou numa pedra Na cachoeira E morreu Duas e meia da manhã É a hora que eu tenho Os melhores sonhos E você quer que eu abra live? Vou abrir live Dos meus sonhos Então Eu durmo Eu me recolho Dez e meia da noite Não Não Live de madrugada Não dá certo não Pra mim não Deixa o Enantes fazer É com ele Pode fazer Enantes Faz pelado Bom dia Askenax Celsinho Televisão Manda um abraço Pra Mare Sol Um forte abraço Mare Sol Tamo junto Mare Sol Roberto Marinho Traficante Tá aí também Ó E meia hora Pra dar bom dia Foda-se Cadê? Busólogo detectado Um busólogo Foi detectado Aqui eu já falei Voltei demais Boa sorte Aizamon Cadê? Cadê? Arco e flecha Arco e flecha O meu braço É magro Vai quebrar Vai fraturar Aquele arco É muito forte Não dá certo não Eu vou nas Paralimpíadas Que é melhor Aí eu jogo Basquete sentado Fico ali Sem muito esforço Jumento Tiro Tiro nas Paralimpíadas Sabe nem escrever Bicho burro Você dá o tiro Nem precisar Ficar de pé Jumenta o seu analfabeto Analfa de pai E Beto de mãe É o contrário Beto é o pai Pai da seco Vê as Olimpíadas Do Pânico em Live E eu sou O Lucena Pra tá assistindo Pânico aqui em Live É Pede pra ele Samy Palma TV vai cobrir A posse do Maduro Vou Aqui ó Vou começar agora Pera aí Antes de começar a porrada Ó Hoje não tem aula Eu vou ficar aqui Até depois do almoço Vem tão pau nos cu Pau nos cu Tá aqui ó Vou fazer agora A cobertura Do Maduro Também essa música Eu não tô aguentando Mais não Aqui Preparando Estou preparando O link ao vivo Da cobertura Atenção Olha o Tekken 8 Que lindo Aqui ó Cobertura Nicolás Maduro Obrigado A festa A festa da posse Meu Deus Que depressão Nesse show Ele tá de cavanhar Aqui ó Devia ter pego um Que ele tá de bigodinho Que a cara É igualzinho Aguarde Vem aí A cobertura completa O Luciano vai cobrir Hein O Luciano vai cobrir Vai tampar Que isso Ó o Mátio Meu presidente Ixi Mátio Que isso aí Vai pra Venezuela Vai Ganhou com 130% Dos votos Aqui em Goiânia Ah Deixa eu ver os comentários Lá de cima Daqui a pouco A gente começa É bom conversar É bom conversar merda Com o Brasil É Aqui Jumento Novembro Sou todinho feio Novembro Então pronto Novembro tem linha de merda Brasil viu Com o jumento gozador É Peida seco Vou jogar Quarta vou jogar Tekken 7 No Play 3 Da Lan House Se souber Se souber Como fazer Match Não 7 Eu já desinstalei Há muito tempo É o 8 Burro Ô bicho Burro Sabe nem contar Sózinha Não fale assim Do Biden Ele foi eleito Democraticamente Por 51% Do povo Laininha Se abrir live Dos seus sonhos O canal cai Ai Nem queira saber Tanto de morte Eu só sonho com morte Só Sampaio Correia Live de madrugada Só no dia da live De 24 horas Aguardem Vem aí O mais breve possível O Enantes Que tava querendo fazer Faz tempo Uma live de 24 horas Cadê Enantes? Tenho certeza Que ele vai fazer Completo Não vai Fazer parcelado Igual eu fiz Não Live do Enantes 24 horas Vai ser foda Esse momento Aguardo Eu aguardo Vamos Enantes Eu fico com você Um tempão Pra você não morrer Porque o tanto De energético Que você vai tomar O coração vai explodir Vamos fazer em dezembro Enantes Pessoalmente Lá A gente reveza Vamos fazer um teletom Você abre no seu canal Aí você faz um turno Aí eu faço outro turno Depois a gente se junta Aí vem o Kevin Imagina Não Melhor não Obrigado Tá bom Faz IRL Vamos fazer Olha o João GDP Mandou 100 bitos Obrigado meu querido Terminar aqui De ler o Brasil Pra gente começar Por que esses lutadores Tem sempre os cabelos duros Delaro Porque eles passam porra Fica pancita Repórter bolo Diretamente da Venezuela Pai da seco Vou sair do depósito Aqui e voltar pro trabalho Antes que me encontrem Boa live Obrigado Pai da seco Forte abraço O nick dele é jumento E você fica exigindo Do rapaz Esse bicho burro Formado ainda Tem diploma Uma desgraça dessa É difícil digitar Com as patinhas Mendy Mô Silva Ele tá digitando Com o garfo na mão Ele come com a mão Ele pega o arroz Com a mão Com o punho E amassa Isso aí é o famoso Capitão Lá na Bahia O nome disso é capitão Né jumento Amassa o arroz Faz um sushi E bota todinho na boca Super merdão Tá aí Bom dia Aqui já li Já li O que mais? Mais alguma coisa? Marisol Será que podemos Organizar uma oração Às 11h55 Pra minha encomenda Chegar amanhã? Não Tomara que atrase E chegue todo quebrado A sua caneca De 40 reais Que você comprou Martinho Comprou uma caneca Martins Delaro Depois que acabou o show O exército dele Sentou o cacete Em todo mundo Walter Campos Vou entrar em reunião Olha que homem Importante Daqui a pouco Quando acabar Eu posso entrar Pra tirar um contra Eita puta Que pariu Então Eu aguardo Tequenzinho Sempre muito fida Céu sim Comboquiz TV Quando vai ter mais A piscina E só tem pepita Nos filminhos Feitos na TechPix Preciso de filmes Eu não encontro Mais filmes bons Pro zapcine Se você tiver Uma sugestão Você Brasil Se tiver uma sugestão De filme Bom Pode mandar No meu privado Do Discord Que eu analiso Tá faltando filme O João Amorim Não fez mais Não tem mais Eu não vou assistir Tudo de novo Do João Amorim Não Vocês querem Assistir Miguelito De novo? Sim É Pigalamentão Os deficientes Já estão todos lá Que isso Caio Marsol Tá sendo visionário Agora Nem sei o que é O assunto aí Jumento Live do Teleton E convidando O Kevin Ah Exatamente Churchill Na porrada Todos os personagens Usam porra no cabelo Lógico Aí Viu Essa era a anedota Heavy Tá aí Falou cocô cremoso E aí meu querido Heavy Cadê credo Martins falou Comprei umas Lampras Tá aí Ó O Sozia quer assistir O Miguelito Mende o portal Não Fica pancita Mandei uma sugestão Há centenas de anos Se for aquele Rica A gente Ficou pensando Porra Será que derruba Será que derruba Não é Eu vou analisar Isso aí Porque no Youtube Derrubaram Vou ver direitinho E te aviso Portal 3 Não Ó Nem fodendo Pepino sim Cablar Assiste o filme Do Vanderlei Andrade Com a Joelma Tem isso Cablar Se ele derruba Música Imagine filme Se tiver Eu assisto Quero ver aquela Gostosa no Miguelito Que isso Inc Sônico A velha Nossa Só de lembrar Daquela Dona Florinda Gritando Eu já me arrependo Sózia Assiste Eliana E o Segredo Dos Golfinhos Ah Eu quero ver A boca do golfinho Da Eliana Vocês não querem não Ver? Ah E aquele filme Sózia Que passava Na sessão da tarde Que era sobre televisão Que era Angélica Presa Dentro da televisão Com o Márcio Garcia Você lembra Desse filme Sózia E Rica Pancita E Enantes Vocês lembram? Acho que eu vou assistir Esse aqui Hein? É Zoando na TV Se não me engano O nome desse filme Vem aí Laininha Eu vi no cinema Meu Deus Laininha Que coisa antiga Laininha Nossa Você pagou Pra ver isso Laininha Que desgrama Sampaio Correia Sampaio Correia Assiste Didi Quer ser criança E vamos analisar A cada momento Não é? Quando o Didi morrer Eu assisto Tá? A Mandy já mandou O luto ali Quando ele morrer Eu assisto em live Esse filme Meu irmão Meu irmão pagou Certeza que perdeu Alguma aposta Samy Palma Jumento O filme é de 99 É filme recente Pra você é recente Né Jumento? 99 é recente Pra você que tem 53 anos Eu tinha 4 anos Em 99 Morre Didi Vocês vão torcer Pra ele morrer Só pra gente Ver o filme Martins Anota aí Didi morre Daqui pro fim De agosto Então já sabemos Quem vai matar 25 anos Recentemente O Jumento Já tinha 40 anos Em 99 Bom dia Luiz Vocal Pronto Todo mundo Respondido Bom dia Overlord Então vamos começar Depois de 27 minutos De live Vai Diretamente dos estúdios Da TV Maressol Pra você Mais uma atração De foder Bem amigos Da TV Maressol Estamos ao vivo Aguinha Hoje eu tô com uma tosse Não sei por que Desgraça O que que eu ia falar Ah no final Hoje tem figurinha Me lembrem Viu No final da live Que tem figurinha Senão eu esqueço De novo Viu Sábado de manhã Eu esqueci Mas de tarde teve Ontem eu ia abrir Uma livezinha Não deu certo Mas aí Hoje estamos aqui Vamos lá Para o nosso Tekken Porque Esta moça Que está aí No menu Esta moça Do menu Ela é nova É uma boneca nova No Tekken 8 Na verdade Ela chegou No Tekken 7 Mas era DLC Ninguém comprou Aí nesse 8 Ela entrou Como DLC De novo Só que eu tenho Eu tenho Acesso antecipado Eu O O João GDP Quem mais Não foi o João GDP Quem me deu o Tekken 8 Enantes Legios Kaique Gelleri E outra pessoa Puta que pariu Eu esqueci Ó Não acredito não Foi 4 Foi uma gangue Me deram a versão Ultimate Máximo E aí eu tenho Acesso antecipado União sinistra Quem foi o outro Enantes E aí Essa É uma DLC E nós vamos ver Se presta Ou Se não presta É Jumento Ela tem meu voto É mesmo Essa mulher É a primeira ministra Né Da Polônia Olha Imagina Ter uma primeira ministra Dessa Hein Vocês votariam Vocês votariam Sim ou não Foi os mal Ô Verdade Legios Foi os mal Obrigado Obrigado Quarteto Quarteto fodástico Comboquiz TV Deu algum problema No vod de ontem Não deu pra ver Ontem foi domingo Meu querido Não teve live não Mas você tá querendo dizer O de sábado De tarde O vod de sábado De tarde Eu tirei Mas tá no youtube Certo Porque quando tem Muito assunto Ou melhor Corrigindo Quando tem o Kevin Participando Eu tiro o vod Entendeu Mas vai pro youtube Tá lá no youtube Tá certo Tá tudo lá Ó lá Ismael Hernandes Kaique E eu Legios Boa Excelente Muito obrigado Caio Alexandre Ela é do partido Coligação Tekken 8 Piorou Saudades do Miguelito Ai Vocês não tem o que fazer Mesmo não Não tanco O compacta cópia Meu Deus É mesmo Olha Previsões Mareção Ah Não Amareção Lembram do compacta cópia Tá funcionando mais do que nunca Hoje em dia Imprimindo um monte de produto Estampando produtos Puta que pariu Amareção É visionária Que desgraça Que desgraça Queria achar facilmente isso aqui Mas Nesse vastíssimo acervo Vamos ver se eu acho Nossa Tem tanta coisa aqui Que não é possível Não Ó O Soze Lembrou do slogan Meu Deus Ah Não tem como achar não Muita Muita informação Nesse PC Os novatos Os novatos Ficam o que Coitado dos novatos Livramento Não assistiram o Miguelito Sorte de vocês Aqui Patrocínios Patrocínios Mareção Não tem Poxa Tá muito bem escondido Achei Cosmosauro Tá aí Concordo Cadê A Globo Tá muito feia E numa vibe limpa Muito feia O que tem a ver A Globo Ah tá Tô aqui fazendo Almoço Vendo aquele documento Metró da Globo Ah tá Puta que pariu A gente fala Mal da Globo Todo ano E ano que vem A Globo faz 60 anos Né Enantes Vamos fazer um especial Enorme Esculhambando a Globo A cada minuto 60 anos de Degeneração Hein Enantes Ano que vem Aguardem Tenho muito o que falar Tava no Drive Jumento Puta O jumento tem o vídeo É mesmo Pronto Pronto Vamos começar Nessa buceta Telaro Assisti o João Amorim Mijar no próprio pé Isso não é nada O João Amorim Mijar no pé Não é nada mesmo Porque no mesmo filme Do João Amorim Teve castração de boi Passou na live O boi sendo castrado A bola do saco do boi Saindo Lembram disso? Teve Como é que fala Hein? Cadê o Hansi? Zé Bazuca Que tem 15 jogos De rentaí e furro Na Steam Tinha Masturbação de boi Como é que chama? É inseminação É? Que faz lá no agro Na pecuária Passou isso também No filme Na live Né? Então isso daí Não é nada O que mais? Teve um cara O velho lá Que assassinou Uma criança Ó o Rick Capacita Bonheta Então Né? O tanto de coisa Que já passou Nesta emissora Eu não aguento não Caique galera E tá aí É aqui que curar Ressaca É aqui mesmo Meu querido Como é que vai Curar ressaca Dor de cabeça Com um cara Que fala assim Hein? Gabla Odeio esse canal Meu pau no seu anal Bom dia Cosmosaro Fico puto Porque sou designer E tá uma moda De ser simples E pobre Você tem razão Meu querido Exatamente Os logos Hoje em dia São todos simples Né? Ninguém aguenta Delaro Fui pesquisar Sobre o João Amorim E apareceu Com dívida milionária E ameaças De despejos João Amorim Pede férias Em Madri Ah! Em Madri Tem aí no chat Um cara antigo Que assiste as lives Que é o Firenzo Firenzo tá desde o começo Aqui do Zapcine E tudo mais E ele é lá de Santa Catarina Por ali O João Amorim também Né? Acho que Lages Aí o Firenzo disse Outro dia Eu encontrei o filho Do João Amorim Num bar E ele tava Com uma Aman E aí eu perguntei Mas você conversou Com ele Ele disse Um pouquinho E perguntei Se o pai dele Tava vivo Ele disse Que sim Ó aí João Amorim Ainda é vivo Acredita nisso? E o cara Com a amante Depois Quando o Firenzo Aparecer de novo Aí eu pergunto Se ele continua vivo O João Amorim Né? Será que ainda tá? É Teve goreia De mão decepada Teve mesmo É verdade Muita coisa Esses filmes maravilhosos Alisson Mack Me lembro Também teve a bundinha Da mulher aparecendo Ah! João Amorim Tá vivo E vai jogar no Vasco Cosmosauro Firenzo é primo Do Escócio Do Matheus Exatamente É uma família Vamos lá Brasil Aqui ó Deixa eu ver História História não Offline Vamos no offline Depois Quem quiser jogar Contra a minha pessoa O Walter Campos Já disse que deseja jogar Ele está numa reunião E quem mais quiser jogar Pode falar É... Quem tiver o jogo É melhor ainda Né? Porque é só se conectar Facilmente E acabou Mas quem não tiver Aí tem que ser pelo Parsec Aí você vai ter que ter Além de um PCzinho Com uma internetzinha legal Você precisa ter o Parsec Se quiser jogar Infelizmente Esta buceta Esta xoxota Desse jogo Não tem remote play Isto É um crime É uma desgraça Olha Sampaio Correia Recebi informações No Whatsapp Que o Silvio Santos Morreu Se é verdade Ou não Aí já não é problema meu Minha função É espalhar Desinformação Meu pautador Enantes Enantes Cadê a sua informação Enantes Só confio em você Morreu ou não morreu Olha ele Oi Meu pautador Hein? Será? Olha Isto é mentira Boa! Vai tomar no teu cu Sampaio Correia Isto é Incrível O Enantes Trabalha na casa Do Silvio Santos Diz que o Silvio Santos Está sentado no sofá Assistindo a Fátima Bernardi Seu mentiroso Silvio Santos Está vivo Olha o Silvio Está vivo E saudável E metendo de pé Ah! Meu pautador Mas o Silvio Santos Em pé É a mesma coisa De estar sentado Que a coluna dele Já entortou tanto Ele parece uma cadeira Queria ver Como está o Silvio Santos Hoje em dia Queria ver Como é que será Que ele está Hein? O cara Quando para de trabalhar Ele cai aos pedaços Ele envelhece 30 anos Dentro de casa O meu avô Quando parou de trabalhar O meu avô Com 70 anos Era um cara Fortão Tinha a voz assim Oi, oi, oi Parou de trabalhar E em um ano Ele virou uma véia Bom dia O cara se desgaça Todinha Olha o Aliguerre A coluna do Silvio Agora está igual A letra S Exatamente S do Silvio Deixa eu ver Missão Olha Vamos fazer assim Jogador versus CPU Aquela velha porrada De sempre No qual vocês apostam Em qual que eu vou perder Deixa eu só ver aqui Que eu vou abrir as apostinhas Para vocês gastarem Suas atumalakinhas Deixa eu te Puta que pareça Trilha do caralho Ainda está aqui Aí Sei lá O Silvio deve estar sonhando Com a Eleganza rola Eu quero gozar Enantes Parece que está comendo doce Até entupir o Silvio Ih, meu Deus Está comendo doce Até entupir Até em SBT Até em Globo Puta que pariu Silvio Santos Larga essa rapadura Seu Silvio Jumento Isso explica o Portugal Portugal Quando começar a trabalhar Ou morre de vez Né? Ou ele vira um novo homem O avô do Mareçal Era o José É Oi, tudo bem? Ele falava assim Pronto Não morreu não O Silvio Seu mentiroso Depois de 39 minutos de live Vai começar Olha Olha Eu tenho aqui O Ed Que também é DLC Né? A gente viu aí Na porrada passada Olha aí O capoeirista O brasileiro Que coisa linda Nosso representante Do Brasil Nas olimpicas Mendes Espero que o Portugal Consiga a liberdade Da prisão domiciliar Do Portugal É prisão perpétua Porque não tem nem banho de sol Mendy Ele não sai nem pra tomar sol Nem no saco E tá aqui a Lídia Eu acho E achei Aqui no Tekken 8 Também Além do Tekken 7 Que essa Lídia É uma Bosta É uma bosta Boneca genérica Sem graça Não tá pelada Tá com muita roupa Então serve pra quê? Imagina gastar dinheiro Com isto Ainda bem que Quem gastou Foi o Legios O Small O Enanti E o Kaique Galeri Tem nada demais Loira por loira Tem outra aqui Muito mais gostosa Cadê? Veja bem Pra que outra? E outra aqui Outra loira Com a Lizana Sana A Saninha Só pra ocupar espaço Isso aí cabia Outro urso Olha aqui os ursão Peludo E manso Olha o Enanti Aí ó Botava o canguru Né? Botava Fica gastando espaço Com essas besteiras aí Nem põe pelada Porra Aqui ó Alighieri Portugal tá parecendo Um Simpson O sangue dele Já tá amarelo É... JDS Imagina quanto sub Dá pra comprar Com esse dinheiro É... BRL Dá nem pra ver Se é DLC mesmo Como assim? Sósia Essa é Mission Eu não sei o que é isso não Só Demission Ainda bem que gastamos De modo compartilhado Enanti É brincadeira Enanti Eu não tô reclamando Do presente não Imagina reclamar De presente Eu reclamo Ainda peço reembolso Ó o Biruta Lembrou do Mokudin O Homem Pau Então bota uma mulher Com pau Né? Caique Tem boneca com pouca roupa Tipo de biquíni Só que menos roupa Tem, ó Peraí Onde é mesmo? Cadê aquela? Aqui, ó Essa safada Ó aqui, Caique Ai! Ai! Eu quero gozar E eu escolhi ela Olha que buceta Que buceta DLC igual a delícia Ah tá, BRL Um abraço, viu? Será que eu escolho ela? Não, ela é fraca Caique já tá gozando ali Deixa eu ver as roupinhas Dessa Ó aqui, ó Tudo roupa Sem graça Não tem nenhuma buceta de fora Ahn Então eu vou escolher essa Lidia Pra ver como é que é Já que ela é nova E vocês vão apostar Vai no médio, ó Viu? No médio Eita! Duas... Ai! Brigadinho Cadê o Renan Extreme Pra dizer que é a briga roçando a buça? Cadê que ele falou da outra vez? Que tá roçando a buça? Deixa eu ver Será que é parente do Lucena? É Azucena Churchill Depois que puseram a cara do Lucena nessa Perdi o tesão Cadê Arthur? Aquela montagem do Lucena Será que eu tenho aqui? Não tenho mais Porra Botaram a cara do Lucena em todos os personagens Laininha Lembrei agora do dia que você falou sério Que essas bonecas do jogo não existem Eu? Eu fiz isso? Como? Não existe não Laininha Como foi que eu falei? Dê detalhes por favor O que eu falo? As coisas eu não lembro mais Deixa aí um pouco pra thumb Pronto Vou botar A moça de biquíni na thumb Apareceu dois segundos Virou Dead or Alive Sozia Cadê a Sebentine? Porque eu tenho um negócio pra contar pra ela Boa noite Calha a boca Esmal lindo Olha o seu esmal lindo Sebentine Comprou o Dead or Alive Versão full max Máximo Ultimate Viu Sebentine? O esmal comprou o full 500 conto Dead or Alive Só pra ter skin Das bonecas todas de biquíni Isto é incrível Viu? O seu esmal lindo 500 conto É real Caio Alexandre É dólar também Quando a Sebentine chegar Eu vou contar pra ela Laininha Falou pros punheteiros pararem De bater punheta pras bonecas Porque elas não existem É verdade Eu lembrei agora Esmal para de bater punheta Pra boneco que não existe Esmal Puta que pariu Como é que pode Um negócio desse? Esmal deve bater punheta Pra manequim Nascear Vai lá na Renner Imagina quando Esse povo descobrir Que pornografia existe Só dizer Olha aí Tá rodando bem Essa bolseta Veja Que safada As apostas Esqueci Olha aí Olha aí Abri Pera aí Momentinho Que o Brasil Vai gastar Suas atumalacas E como estamos No clima das Olimpíadas De tarde Tem live Viu? Já aviso logo Hoje não tenho aula Então Estarei aqui De tarde Eu vou ver Se eu faço aqui Um carteado olímpico Um baralhozinho Talvez até um dominó Acho que dá pra fazer Também um dominó E aí De tarde Tá? Não é agora não Quem quiser jogar De tarde Vou receber Vocês Legios Que gosta de um Baralhinho Né Legios Pessoal da cacheta Que quiser jogar De tarde Vai ser Partida olímpica Quem ganhar Vai ganhar Uma medalha de ouro Aqui na Maressol Tá? Pode compor A nossa tabela Nosso quadro De medalhas Lembrando que No final das olimpíadas Quem tiver Mais medalhas Vai ganhar Um negocinho Que inclusive Caiu ontem Na conta O negocinho João GDP Patrocinando Aqui Certo? Então Hoje de tarde Tem carteado olímpico Com quem quiser Jogar Do chat Já vai preparando Aí Aguarde Aqui todos os esportes Da Maressol A gente já está fazendo De uma vez só Pra aproveitar O clima olímpico E quem quiser jogar Comigo aqui Este Tekken 8 Já já Walter Campos Já disse que vem Se me derrotar No Tekken Também pode ganhar Uma medalha de ouro Hoje Certo? Deixa eu abrir A postinha aqui Em Qual que eu vou Morrer Caralho Faz tempo Que não tem isso Como é que eu vou achar Agora? Olha Eu achei Tomba ou não tomba Meu Deus do céu Puta que pariu Lembrei nessa live Do Eurotruck Do foda-se O caminhoneiro Eu estava doente Fiz a live Com febre Fiz a live Todinha Com febre Que desgraça Ninguém nem percebe Ninguém nem percebe Minhas dores Aqui Vou morrer Em qual luta Achei Pronto Vai até 8 Não Vou botar 10 10 partidas Pronto Apostas Pode participar Lembrando que estamos Perto do final do mês Deixa eu ver Julho vai até 31 Vai Então dia 31 Tem sorteio Nunca ganha Bingo Olímpico Tudo é Olímpico Então Utilize Suas Atumalacas Que está Perto Do Great Reset Muita coisa Nesta TV Deixa eu ver o Brasil Aí Quem que colocou Gelo na sala Rica Pancita Ela Ela levou O gelo Da Polônia Dentro da mala Igual o Kevin Falou O Kevin Olha O Kevin é incrível Meu grande amigão Falou assim Bata e vê Tocou uma ideia Eu falei O que é meu querido Diga a sua ideia Aí ele falou Eu acho Que eu vou levar Uma cesta básica Para São Paulo Para dar Para o Portugal Aí eu falei Como é que é Meu querido Repita por favor Que eu não entendi Vou levar Uma cesta básica Na mala De avião Para São Paulo Mas que cesta Tão especial É essa Que tem que vir Do sul Em São Paulo Em São Paulo Não tem não Kevin 50 quilos Na mala Só E eu juro Que ele não Fez piada Não foi De brincadeira Ele falou sério Eu acho Que eu vou levar Uma cesta básica Para o Portugal Ele não pensou Kevin é muito foda A bondade A bondade A bondade dele É maior Do que a razão Vai levar um botijão De gás Também Dentro do avião Puta que pariu Soz De esporte De esporte Eu nem apareço E quem te chamou Está tão revoltado Hoje Cabla Ora Bingo Olímpico Vem aí Está com a tag De tema sexo Eu tirei Ou não tirei Acho que eu tirei Boa tarde Foja Arte Vai apostando Aí Brasil Carpano Olímpico Vem aí também Jogo da Baleia Azul Olímpico Delaro Lá vem Sonic Comunista Lá vem com esses Bits Viva o esporte Vai daí Laininha Está médio Coloquei médio Laininha A dificuldade Viu Da luta Aqui Coloquei médio Tem 40 segundos Ainda Para vocês Apostarem Olha o João GDP Preparando as cartelas Do Bingo Lá vem Ele vai querer Ganhar o dinheiro Que ele mesmo Ofereceu Para o patrocínio Ele vai querer De volta Ganhando aqui Muito bem Vamos lá Cadê A Dona Dona Mendes Se encontra Cadê o áudio dela Cadê o áudio dela Correu Lá errei Descobri Uma das maiores Dúvidas Me param na rua Perguntando Marisol Quem é Ana Paula Me perguntam Eu falo E eu sei lá Mas agora Vazou Errou a conta Na hora de responder Muito boa Muito boa Ainda não assisti Mas gostei Os mesmos emojis Que a Ana Paula Usa E aí a TV Marisol Respondeu Oi Ana Paula E ela Com o perfil Errado Comentou Oi Marisol Eba Isto é Incrível Está revelado Agora Eu que vou aguentar 30 mensagens da Ana Paula Dizendo que não é ela Mais 30 da Mendes Dizendo que não é também Fodeu Me lasquei todinha Puta Que pariu Foi descoberto E agora? Luiz vocal Uma hora de live Se preparem Para ver o primeiro golpe Ah Eu 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 Atenção Para o primeiro golpe Vai começar Demora do caralho Valeu Ai O primeiro golpe Foi em mim Ainda Vou tirar isso aqui E aumentar o volume Um pouquinho Como é bom Fazer merda Primeiro golpe Minuto aí 52 minutos Walter Campos Eu acredito na Mendes Ela ainda está se defendendo É Falou Não sou eu Não sou eu Mané Colmossauro Nas Olimpíadas Não Mas Na Copa de 2014 Estava Quem? É o que Meu querido Um abraço Viu? Vamos ver Agora Toma vagabunda Tirar o preview Não começa nunca Pronto Tirei o preview Vai Toma Arrombada Será que elas roçam a bussa Uma na outra Vem aqui Me dá sua bussa Vai ser perfec Olha aí Eu sou muito foda No Tekken 8 No Tekken 12 Pode vir o Tekken 20 Nessa merda Esse caralho Esta porra Está no modo médium Burro Modo Chico Xavier Médium E o dono do Tekken Aquele O japonês Lá Que ficou falando Em todo lugar Para Que não vai ter O Heihashi Mais O Heihashi Morreu O Heihashi É o velhão Careca Que parece o Lima Duarte Falou Parem de pedir Que não vai ter O Heihashi Aí anunciou Semana passada Que a próxima DLC Vai ser o Heihashi Ih, meu Deus Para os caras apagar Todo mundo já tinha superado A morte dele Concentração total Quem é esse corno aí? Muito bom Mas CPU não revida Meu pau Aonde que rima? Rima com revida Meu pau na sua vida Depois eu vou jogar Com as pessoas Seu merda Toma Na sua ferida Ganhei uma Calma TV Eu me indigno Esqueceu de ligar O controle do adversário Askenax Daqui a pouco Vão enfrentar O Walter Campos Aí O dinheiro Fala mais alto Mais alto Sempre, né Forja a arte É Muito bom ver mulher Que isso, Kaique Opa Cabral O que você acha Do Robert Voltar para o MCU Obrigado Desgraça MCU é minha No teu cu Cabral Eu não sei o que é isso Não que você está falando Seu doutor destino Que porra É doutor destino Fala direito Isso aí Que eu não sei não Cosmossauro Não vai ter Heihashi Aí o barulhinho Aqui, ó Heihashi Solto amanhã Pois é Só para Só para os Fedorento Gastar dinheiro Com o joguinho É o É o De Papai Verdade Pior Lembrou MatLife Falei naquele dia Que era só o Kevin Feige Rebolar Gostoso Pra ele Que ia voltar pra Marvel Porra de Marvel Ai, vocês tão pensando que esse t-chat é o que? Eu pensando que você tava falando do Kevin Nosso amigo Porra de Marvel Os vizinhos tão fechando a janela Nossa, deu uma fechada forte Chega, fez tum Pode fechar, pode fechar tudo Sonic comunista TV, você faz live pra lavar dinheiro? Claro, o dinheiro vem sujo O dinheiro sujo aqui Eu não vou lavar Mas é lógico, João GDP lava aqui João GDP é minha lavadeira Eu coloquei revanche Peraí Não era esse Eu coloquei errado Olha, falando aí Na minha lavadeira João GDP Deu sub O que? Três meses No grupo 2 No grupo 2 No grupo 2 O grupo 2 Com três meses de antecedência Isso daí Se você fizer as contas Dá uns 700 reais No mínimo Puta que pariu O grupo 2, meu querido Sabe o que você ganhou? Isso mesmo O emoji do Jaré E nada mais do que isso Muito obrigado João GDP Foi só falar em lavar o dinheiro Tá vendo? Muito obrigado Meu querido Muito foda Sempre prestigiando Sabe o que legal? Olha o Enantes tem o Chupacu O Enantes ganhou O Enantes tem o Chupacu Ninguém mais tem Grupo 3 O Enantes E aí? Vai superar isso aí, João? Sabe o que é foda, meu querido? É que você Tá economizando um dinheirão, né? Assistindo só A Maresol E o Portugal No máximo Porque aí Você só gasta aqui Não tá gastando Em outros lugares Com o que? Com o Meta O que mais que tem? Hein? Ô João GDP Eu só vou fazer Um negocinho aqui Que só você vai entender Tá certo? Ó Miau Miau Estou grávida Só você Entendeu Bom dia Kevin Falou Tenho uma hora de vida Então vou me despedir Podia ser pior Ele podia estar gastando Na KZTV Ah Puta que pariu Tem mais gente que entendeu Porra Vocês são fodas, né? Vocês não tem o que fazer Jumento Aquela Que isso? Olha Eu coloquei errado A gente vai jogar Não é Tekken não É Street Fighter Eu coloquei errado Brincadeira Aqui a gente vai assim Ó É batalha arcade Nessa porra E vai avançando De fase Entendeu? Ó lá No médio Certo? Pra ninguém me perguntar mais As apostas Continuam a mesma coisa Só errei o modo Só Pronto Vai com a Não quero mais Essa Lídia Também não Vai tomar no cu Vou querer o Eddie Porque sua personagem É sempre uma loira gostosa Porque ela é a DLC nova Seu burro Tô colocando pro Brasil Ver aí Pronto Coloquei o Eddie Vai ter a Evo Rio Grande do Norte Aqui não Mas eu Olha Olha aí o jumento Seu vizinho Ó Eu tinha uma sociedade O CDL Rap Com outro canal Que não existe mais E a gente realizava A ovo Né 95% Era meu Disso aí Existiu A ovo Olha Muito foda O Neymar Carai Como eu sou bom Ai Vai Eddie Vai Eddie Gordo Engraçado Que o Eddie Gordo É magro Né Propaganda Indianosa Isso aí Toma Jumento Ganhei meu desenho Lá Céu sim Delotus Que ganhou Foi mesmo Verdade Delotus É meu Advogado Minha Advogata É o Delotus Viu Maciota Perdeu Merda Ó uma filha da puta Ô Walter Campos Quando quiser Certo Prioridade toda sua Ed com harmonização facial Mendy Aí Ganhei uma Próximo Já volto Beleza João GTP Miau Eu queria tanto Poder falar Tudo que eu sei Eu queria muito O que que o Kevin Tá fazendo aí Não posso ver agora não Tava aprontando alguma Caralho Porra Calma Calma Filha da puta Cabeça de onça Analisa meu pelo Nota de cinquenta Aí ó Só sei esse golpe Ai Muito foda Melhor parte é que eu não gastei nenhum centavo Isso aqui é ótimo Aí ó Nossa pintura Vou carona Não esqueça do cara Ai Pera aí que eu vou ler É muito grande esse texto Não sei ler e jogar Ao mesmo tempo Já ganhei uma luta Até agora hein Vai decorando aí Moderação Por gentileza Duas agora Muito foda Vou até aumentar mais um pouquinho Boa Neymar Cara do Neymar Já acertei tudo aqui Excelente Walter Campos Já já Você tem limite de tempo Ou tá vagabundo A Volcarona Não esqueça do cara Lá vem Que doou trezentos lilas Para fechar a meta De Street Fighter novo De uma certa pessoa E quase imediatamente Ela deixou de fazer live Jumento Ele ganhou o Street Fighter 6 E o Mortal Kombat 1 Na mesma semana Depois sumiu Olha Justiça seja feita Jumento Vamos falar mal Mas vamos falar mal certo O Mortal Kombat Ele mesmo comprou Tá Isso daí pelo menos O Street Fighter Eu sei que foi vocês que deram Mas o outro Mortal Kombat Foi ele Viu Jumento Fala mal Mas fala direito Burro O bicho burro Vocês ainda lembram né Vocês reparam tudo O que acontece Porra É bom que eu não preciso Sair dizendo não O MatLife Walter Campos Já saí pro almoço Tô tranquilo com o tempo Boa Vamos terminar essa aqui TV vou sair Cadê Vou ter que almoçar agora Forte abraço Bom almoço Então troque o Nick Que comunista não almoça não É só Sonic Tchau Obrigado pelos beats Quando voltar do almoço Volto a assistir Certo Portugal fala isso também Depois do almoço eu volto Nunca mais voltou Não tem almoço Marecio Hoje até que horário Até a hora que o Cozinho Cantar Até o Cozinho Mandar beijo Se de tarde Ainda tem mais Terceira luta Essa daqui Toma Filha da merda Tá com o dia Red de novo Eu? Não Hoje não tem aula não Toma Pô Eu queria fazer o especial É bonito o especial dele Mas eu tô jogando tão bem Que nem precisou Ai Eita Filha da puta Vai dar pra soltar o especial Me bate mais safada Me bate mais um pouquinho Solta Agora Eita É esse Aqui Ah Valer a pena Os ventos da vitória Estão a nosso favor Ah 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 Invocou o Zé Pilintra Ah 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 Maré Sol Arra Quarta luta Quem apostou Tomou no cuzinho Vamos ver o Brasil Enantes Pensei que só soltava o especial Na época do Teleton Vem aí Teleton na Maré Sol De onde o Eddie tira o Birimbal Da cabeça do pau Olha ele na praia Olha O cara tá na praia De sobretudo É o Zé Pilantra Isso aí eu dou muita risada Vem aqui Só quando me concentro é melhor ainda Ai Vou apelar Manda salve a Ninene Oh Alighieri meu querido Caralho já está anoitecendo Olha que foda Está vencendo John38 Underline FCK assinou o Maresol Premium Bom dia e boa semana TV e população Quase dois anos menor que três Menor que três Menor que três Oh meu querido maconheiro Desgraçado Miserável Corno Comunista Ladrão Assaltante Miserável Obrigado pelos 19 meses de subir São 19 meses 19 meses sem maconha Muito obrigado Eu que agradeço Pelos quase dois anos Enchendo a nossa sacola Enchendo o saco da população Então tamo junto John38 Forte abraço Obrigado por seguir aí G Gameplay 2 Seja muito mal vindo Nesse lixo Nesta pocilga Celsinho Um drama de assistir Maresol No telemóvel É o povo no zap Que manda áudio Tá certo Tá furando o olho De casada Celsinho Mais uma vez Maciota Saudações a todos Todos a cabeça Da minha Buceta Cadê? Dia lindo Por causa de mais uma vitória Ah Olha o maciota Vamos todos xingar o maciota Vai tomar no teu cu Seu merda Vai arrumar um trabalho Galinho chicken little Enfia o maduro Com o bigode Todinho dentro do teu cu Até sair pelo seu nariz Vai morar na Venezuela Meu pau na tua ruela Oh Meu Deus Aqui o maduro Aqui ó O maduro A cabeça do meu maduro Como é aquela musiquinha? Tô com o maduro Levante agora Começou a festa Tô com o maduro Desligante agora Começou a fome Veste a cabeça E dança com o maduro É o levante É o levante né É assim Tô com o levante Briguem Podem brigar Todos no chat Tá autorizado Agora eu vou precisar Escutar isso aqui Levante Levante maduro Música Rifa pra viagem Só de ida Pra ele ir pra Venezuela Boa Aqui ó Toca logo Tô com o maduro Tô com o maduro Só o áudio Agradeçam por ser só o áudio Porque o vídeo É tenebroso Só maciota No vídeo Meu Deus Que depressão Tão brigando Tão brigando Todos Ó o Kevin O maciota Não aguenta Dez minutos De porrada Na sanga Na sanga A sanga Deve ser o igarapé Do Kevin Na sanga Que isso Sócia Vamos voltar Vamos voltar Com a nossa porrada Por que que não tem Venezuela no Tekken Né Galera mais fraca Da UFRN BRL Pior que é assim mesmo Pepino Pepino de novo Esse vídeo Deve ter cheiro Com certeza Olha aí Ai Isso é uma bichona É aqui né Ó o igarapé Ó o cablar Pra quem não sabe O que é um igarapé É exatamente Esse cenário Bonovox Igualzinho Ai Porrada no igarapé Ai porra Morre logo Diabo John38 Comprei o Mortal Kombat 1 Ontem na promoção Você viu John38 O maconheiro Safado Que Você comprou O Mortal Kombat Agora na promoção E já vai sair Uma DLC De expansão Que vai custar No mínimo 250 reais Você viu O cara Fica feliz Que comprou O jogo base E ai vem Uma DLC De 250 Conto Pra acabar Com a alegria É só Pra tirar Dinheiro Da gente Nosso dinheiro Suadinho E um Dos bonecos Novos Que vai ter No Mortal Kombat Vai ser o Pânico É o pânico Que vai tá lá Ai nos comentários Tava tudo assim Oba O amostradinho Ai eu vou morrer Cozinho Mas não acabou Não Ai o pessoal O amostradinho Meu Deus O que está acontecendo Com este mundo Porra de amostradinho Pera ai Brasil Vou ler você Já já Tá foda Aqui Concentração Se eu morrer Acabou-se Porra o Eddie Não é pra dar soco Não É só pernada Toma filha da puta Vamos ver o Brasil Aqui lá em cima Briga Por causa do Maduro Já foi Estão falando Da buceta Não sei de quem Ali Bonovox Vai lutar com o Maduro Forja a arte Será que tem ele? DLC dele Walter Campos Sanga Igual a boca Afunilada De qualquer armadilha De caça Ou pesca Ao girão Caralho Walter Campos Quanta cultura Parece me sentir No coquetel Calma Não é o coquetel Que você toma Não As palavras cruzadas Do coquetel É bom Isso ai Saudades Aqui ó Olha os viadinhos Ali no fundo Caique Galeria De combo Por isso Só compro Quando tiver 20 pila Ai já vai Estar no Mortal Kombat 18 Já Nem compro Só Steam Verde JDS Muito bem Hans e Zé Bazooka Ta ai Tem 15 jogos De Hentai E Furro Na Steam Celsin Vai ter humilhaça Na DLC Do Pânico Vai Vai dar cabeçada Em todo mundo Aqui Bosto De Amostradinho Piruta Pensei que o público Do Amostradinho Só jogava FIFA Só o público Do Bora Bio Próximo Jumento falou Com canso Ô Jumento O Emílio Tá escondido ai Assistindo a live Respeita ele Fala Jumento Gozador E você Hein Que tá lá Com a sua mulher Está preso Lá Olha o demônio Cadê o capeta Olha o capeta Depois eu quero falar Um negócio com você Viu Jumento Depois vamos conversar Um negócio Ai Eita Acho que essa eu vou perder Brasil Já vou me despedindo Hum Escapou Daqui a pouco Eu vou jogar com pessoas De verdade Walter Campos Está preparado Será que ele joga bem Minha vez Boa Tem figurinha hoje? Tem Inclusive me lembro Até que horas A live Sei lá Hoje eu estou Vagabundo Ai Vai na puta E as Olimpíadas O Brasil está ganhando Alguém sabe Eu não assisti Nenhum ainda Nenhum jogo Não sei de nada Qual a posição do Brasil No quadro de merdalhas Toma Ai Errei Ai Não Não Coo Vacilo Porra Sabia mais No edge Do Tekken 3 Olha as lhamas Ali Pira da puta Descarado Agora AAAAAAAI Morri em qual? Fui dar o especial Abrir a guarda Isso é uma Buceta Cabeluda Moderação Essa luta Foi qual Que eu morri Nascis Matheus Gustavo Confirma Roberto Marinho Traficante Também Morri Incesto Forja Aerte Falou Acabou A live Capoeira Contra O Demo Ai Quem se deu Bem Foi o Diabo Satanás Kevin Jumento É o único Que não Me atende Filho Da égua Porra Jumento Não faz isso Não Atenda O Kevin O Kevin Só faz Chamada De vídeo Atende Ele Pelado Já mostra Logo A rola É assim Que eu Faço Mendi Ana Paula Tá me Respondendo No Youtube Sabe Aquele meme Da mulher Com o celular Na mão Digitando E na outra Mão Tá outro Celular Ela Mandando Mensagem Pra si Mesma É a Mendi Com a Ana Paula Agora Não é Visto que Nós temos Prova Nós temos Aqui Veja bem Errou a conta Na frente De todo mundo Interagindo Com a Ana Paula As mais novas Amigas Do pedaço Poxa Morre os ouvidos Da audiência Céu sim Kevin Até caiu Aqui Depois do grito Me desculpa Então vamos Pagar as apostas Nessa Bocetona Neste Cozinho Walter Campos Já prepara Aí Vamos ver Quantos 11% Do Brasil Parabéns Quem apostou Então vamos Agora No Online Já põe aqui A trilha Assim Vamos no Online Enfrentar Uma pessoa De verdade Uma pessoa Aí Do nosso Chat Daqui a pouco Quando ele Perder A gente volta Pro offline Abre mais Apostas Ou então Quem quiser Mais jogar Depois do Walter Campos É só Me falar Tá bom Se você tiver Parsec Também dá Certo Não precisa Ter o jogo Enantes A live Estava no Alto Falante E me ligaram Aqui Para saber Se estava Tudo Bem Imagina em Dezembro Enantes Tanto de barulho O que vai ter O que vai ter Imagina Simon Ana Paula Deve ter Entre 50 E 70 Anos Será Será Bom dia Respect Respect Falou Salve Salve Acabei de sair De uma aula De físico Química Para prestigia Esta live Oh Meu querido Muito obrigado Pelo seu prestígio Muito obrigado Saiu De aulas Chata Uma aula Chata Dessa Aqui Para ver Uma live Chata Também Deu certinho Saiu De uma merda Para ver Outra merda Muito obrigado Pela sua Presença Aqui Cadê A minha Ana Paula O Brasil Pergunta Eu acho Que a Ana Paula É o Maressol JDS Aguarde A minha Resposta Nos comentários Do próximo VOD Pode aguardar Viu Minha resposta Virá Walter Campos Já abriu O jogo Eu tenho Você na Steam Deixa eu olhar A minha Steam Se não Me mande Convite Por gentileza Tem alguns Convites Aqui Que eu não Sei quem É Eu só Aceito Gente Da live Chegou Walter Só pode Ser você Aceitei Tenho Aqui AFRS Me mandou Convite Tem um amigo Em comum Comigo Não sei Não dá pra ver Não sei olhar E tem um tal De Blitz Também me mandou Convite Não sei quem São esses dois Corno Então não vou Aceitar nenhum Vão tomar Nas bucetas Aceitei Só o Walter Só o Walter Então já vou Te chamar Quer vir aqui Na cala Precisa não Você vai jogar Aí mesmo Você que decide Aqui Olá Você quer criar A sala Eu crio Fique à vontade Aí Se você ganhar De mim Me derrotar Vai ganhar Uma medalha De couro Blitz É o Evandro Mesquita Olha só A Laininha Com as referências De 1952 Muito bem Laininha Sampaio Correa É eu Prove Pode criar Então eu crio Partida rápida Acho que eu nunca Criei uma sala No Tekken 8 Qualidade Aqui Tudo 4 ou mais Confirmar Vamos Jogar com Walter Campos Cadê o áudio Do jogo Ah já É pra escolher O boneco Já Matheus Gustavo O nome do Small na Steam Tá como O Jimmy Carter Não tem Fimose Então eu vou escolher O meu melhor Boneco Aqui Walter Campos E ainda vou botar A melhor roupa Olha ó Anomalia do Brega Sampaio Correa Aprovei E tá uma Delícia Uai Não tô entendendo TV Você tá sozinho Tô meu querido Eu tô sozinho Eu entrei Errado Foi Puta merda Poxa Walter Campos Eu sou muito Burro Entrei no negócio Errado Não é partida Rápida Não é partida Com o jogador Ah Tava errado Oi Boa noite Protótipo satanista Aqui ó Nome da sessão Criar um nome Cozinho molhado Cozinho molhado Digita aí Cozinho molhado Boa noite Lui Lui 6130 Área próxima Idioma igual a mim Nordesteis Número de participantes Só dois Aqui Criar Criar O nome da sessão Inclui uma palavra Ou frase Inutilizável Qual Acho que foi molhado Vou botar Cozinho seco Merda Bunda pode E o podcast tv Do Portugal Será que eu já anuncio Viu Kevin Pronto Walter Campos Bunda O nome da sessão Bunda pode Cozinho não pode Que frescura Era molhado mesmo Laininha falou Esse é o problema Entra na bunda aí É mais fácil Eu te mandar convite Né Walter Campos Uma burocracia Do caramba Deixa eu ver você aqui Pronto Convidei Ou seja Só pode bunda seca Assim Vem aí Então vou anunciar Porque aí você já Pressiona o Portugal Vem aí Um novo programa Na Portugal tv Vai ser um podcast Podcast do Portugal Ele vai receber Muitos convidados Com toda a animação Que vocês já conhecem Biruta falou Duvido A gente já está Pressionando ele Eu já fiz o cenário Para ele Ele vai fazer Não tem não É sim ou sim Então aguardem Que vai ser muito foda Lá no Portugal O canal mais animado Do Brasil O que é isso Confirmei Pronto Vai ser bom Tem alguém no Discord Ahm Walter Campos Então vou recebê-lo Pela primeira vez Vou configurar aqui A Discord Muito bom dia Walter Campos Aí Boa tarde Bom dia Ah é boa tarde já Meio dia e 35 É porra já É E aí meu querido Tá Tá de bom Tudo ótimo Primeira vez aqui Te recebendo Muito fida Você que está sempre No chat Aí presente Preparado Para ser amassado Ah Vamos lá né Não Cara Eu gosto de Tekken Mas eu não Eu gosto de Tekken Mas meu preferido De luta é outro Qual Além de Soul Calibur Tem outro Que é Virtua Fighter Ah eu conheço Soul Calibur Eu tenho o 6 Mas eu desinstalei Porque estava muito pesado E eu não estava jogando mais Um dia Quem sabe A gente joga esse Sou bom também Laininha pergunta Teremos aposta Mas é claro Deixa eu abrir aqui Quem será Que vai ganhar Lembrando que eu jogo Tekken Há 42 anos Aqui Walter Da família Campos Muito bem Fique à vontade Aí para apostar Gaste suas Atumalacas Será que ele é bom Será que ele é bom John 38 TV Olha o geral Achei o Mórios Nas Olimpíadas Ah vem Bosta Vocês estão postando Esse cara aí Já faz 3 semanas Que o sobrenome Do cara é A Bicha Já vi Aqui Acharam o meme Da Mandy Conversando com a Ana Paula Pessoal Pessoal Não tem o que fazer Não Aqui ó Enquanto isso Vão apostando Olha aí ó Hansi Amanhã eu posto Pronto Cada dia Alguém é responsável Por postar O cara O A Bicha Certo Olha aí as apostas Muita gente confiando Na televisão Forja Arte Ano que vem Vai ter o piloto Do podcast Do Portugal Não A gente A gente vai pressionar O máximo possível Ó o Kevin Vem aí O melhor podcast Do planeta Vai ser bom Kaique galera E vocês tem Alzheimer? Eu Claro que tenho O último grau Mais perigoso Quantos Quantos minutos Aí Dois minutos e meio Vou deixar as apostas Ali no cantinho Kaique galera E vocês tem Alzheimer? Claro Eu sou o primeiro Eu tenho o maior nível Que existe O mais perigoso Vai Kaique Vai Vai logo Vocês tem Alzheimer? Kaique galera Claro Eu sou o primeiro Que tenho aqui O mais perigoso Virou o feitiço do tempo O dia da marmota Isso aí Jumento Acho que também tem Eu não lembro direito Hansi Portugal vai fazer um podcast? Quem? Que Portugal? Essa live é de que? Briga de bloquinho Vamos lá Walter Campos Quer meter a porrada Esse filme é bom Céu sim A grande família Copiou esse filme Não foi? Tem um episódio Da dona nenê Que ela acorda No mesmo dia Ela vai pra governador Valadares Aí tem uma feira Na rua É bom esse episódio O que foi? O que foi? Vocês tem Alzheimer? Pronto Vamos começar É agora O que é TV Maressol BRL Mar O que é a vida? Vou escolher meu melhor boneco Tá aqui o Jack Anomalia do Brega Quero só ver qual o boneco Que o Walter Campos gosta Será que ele gosta das gostosas? Qual é a mais gostosa Walter Campos Pra você no jogo, hein? Hum Deixa eu ter Tá lembrando Ah, meu Deixa eu fugir Não dá pra fugir muito, né? Ou Ou é a Nina Ou Vai, não lembro até Qual que apareceu A Ana, velho A Ana? As duas irmãs Você gosta das duas irmãs? E se elas roçarem a buça? Aí fica incêndo É, é É Exatamente Olha, ele bota um negocinho bonitinho no perfil dele Olha o meu boneco aí Só dizer Todo mundo já sonhou com isso Ai, todo mundo Agora, Brasil Valendo Ele escolheu Toma Eu nem lembro mais como é que joga com o Jack Faz tempo que eu não Aí, ó Não sei como não tá travando essa desgraça Qualquer coisa Se travar Você me fala, viu? Fique à vontade Tá, beleza Vem aqui, vem aqui Vai Ai Eu sou o melhor jogador de Jack Do Rio Grande do Norte Não tem outro, não Toma O Jack O Jack parece aquela versão mecânica do Brock Lesnar, viu? De quem? O Brock Lesnar, que era da... Na W.W. Ever Não, ele de rosto assim Parece a Claudete Troiano Oi, Renan O Elber me falou Que você é meu fã Ai, o Elber Ih, carai Boa Serpentine, bom dia Tem um negócio pra te contar Posso? Posso contar? Posso contar? Posso lembrar uns combinha 3 a 0 É melhor de 3, viu? Tá 1 a 0 Beleza Aí Eu fazia isso com todo mundo que vinha aqui Jogar comigo Agora é obrigatório trocar de boneco Eu já gastei o meu logo O meu bom Pra começar bem Agora tem que ser bonecos diferentes 1 a 0 É melhor pra TV Maressol Serpentine, posso contar? Vou começar 1 2 3 4 Só sei até 4 Vou ver qual que eu escolhi Aqui Vai ser Ah Aqui, ó Ué, em inglês Isso Pra você entender Cadê a roupa dele? Por que que não entrou a roupa? Está buceta Olha Não entendo Desculpe Essa é uma pegadinha A little Como é Pega? A little peak CDL Muito bom Mas Walter Campos Não revida Poxa Prank É mesmo Prank Joke Escolheu outra mulher Ixi, esse mapa Dá uma travada Ih, nossa Vai assim mesmo A calcinha dela Eu quero gozar Está valendo Ah, não está travando não Que legal Isso que aconteceu com o meu PC Acho que é o excesso de poeira Que está ajudando Ih, cara Ih, meu Deus Eu não posso brincar Eu ia botar Oi, o especial Vai acertar Puta que pariu Eu ia colocar a minha skin De seu madruga Não deu nem tempo Ai Ah, porra Cu Kevin, meu inglês Tá cada dia mais lindo Kevin mandou um Exister Estou no Exister Ai, safada Vai Será que o Brian É corintiano Ele pode Fazer isso Que ele está fazendo Pode bater Está liberado Como é que solta Boa Boa Maressol Tem que ver Maressol Contra Walter Campos No Tekken 8 Oh Bem na buceta Bem na buceta Bem na buceta Vai errar Erro Ah, que merda Que merda Toma Toma Eu estava jogando Com o monitor Desligado Que estava Sem monitor Ah, estou até calado Estou com sangue nos ovos Agora Vence a televisão Maressol Eu quero gozar Olha aí, ó Puto da vida 2x0 Walter Campos Perdeu Ó, vou pagar as apostas Mas se você quiser Se você quiser A gente joga mais uma Não, não, não Eu O que eu faço? Tipo, eu falei Eu saí Eu saí para o almoço Só que eu ainda não comi Puta Jogou com fome Puta Ah, isso é de menos Pede umas dicas Para o Portugal Como é jogar com fome Ele sabe Então, muito obrigado Meu querido Walter Campos Que isso Nada Legal Legal te receber E te conhecer aqui Muito foda Obrigado pela sua presença Sempre aí no chat Que isso Imagina, velho Tamo junto Até mais, hein Até, valeu Maressol Pessoal, Brasil Não decepcionei Aqui no nosso Tec em 8 A TV Maressol Muito boa Como sempre Não é mesmo As apostas aí Quem confiou Vai ganhar Walter Campos Não ganhou a medalha De couro Infelizmente Vamos fazer o pagamento Olha 58% Tinha apostado nele 42% em mim Tomaram na bunda Tome Deixa eu ver o Brasil Aqui Laininha Na próxima joga Depois do almoço Walter Campos Soja arte Foi a fome Que fez ele perder Eu também não almocei Não sei se vocês repararam Também não almocei não Queremos meu dinheiro Celsinho Cadê a Serbentine Falou Queria ter Tec em 8 Ô Ismael Ismael Tá fazendo certo mesmo Ismael Não dê presente Pra namorada não Que depois ela vai embora E vem Muito bem Ismael Dá presente pra mim Que eu jogo até o fim da vida Ismael Tá certo mesmo Não dê Tec em 8 pra ela não Dá o Tec em 2 pra ela Ismael Fala sim Ismael Vai comprar Olha ela Não te foi Não sim Yes Ismael Tá comprando Dead or Alive Todas as bonecas De calcinha É isso que ele Tá comprando Não tem Um bom PC Olha aí O Ismael Tem 35 PC Na casa dele Sabia? O Ismael Tem uma fazenda De likes Na casa dele E você não tem nenhum Aqui o Brian O Brian é o Kevin Aligari falou Perca imediatamente TV Tomou no cu O que mais Que eu não li aqui Walter Campos Traficante De 1,38 Maconheiro Tá querendo comprar Droga dele Hansi Marisol Convida um do chat Pra humilhá-lo Na frente De todo mundo Walter Campos Gente boa Pra caramba Jumento Eu chamava esse boneco De Rauarangue Você é muito burro Jumento Meu Deus Bicho burro Quem mais quer jogar Quem quer Quem quer jogar Quem tiver o jogo Ótimo Só entrar Quem não tiver o jogo Tem que ter Parsec Parsec É um Um programa Um aplicativo Ainda se fala Programa Hoje em dia Um negócio Aí que você Baixa Pra conectar Ao meu PC No meu PC Você vê a minha tela E na minha área De trabalho Tem o PNG Do Enantes Peludo Você quando entra Aqui no meu PC Já dá de cara Logo com o Enantes Peludo Parsec Olha o Enantes Sacana Eu quero gozar É sec P-A-R-S-E-C É gratuito Programa Sócia Programa É o que mais tem Por aí Mendy Chorei de rir Quando vi A Mendy Viu O Enantes Peludo Na minha área De trabalho Que é a que o Kevin Já está aprontando Nesta porra Kaique Galeri A sua amiga Que vai menstruar Em você Tem foto AIS OPA Quer dizer Que o apelido Do Kaique Galeri É Ciclofaixa Estão pintando Ele de vermelho É isso mesmo Porra Kaique Galeri Queremos você No elenco O Homem Ciclofaixa Moisés Olha Abre o Mar Vermelho Que Descarado Dead or Alive Para Maresol Não Eu não gosto Não desse jogo Esse é chato Ó Céu sim Maresol Tem razão Não tem Não tenho razão Dê presente Eu falo sempre Dê presente Confeccionado Para sua namorada Faz um artesanato Para ela Faz uma florzinha De guardanapo Para ela O que mais Que você pode fazer Um monte Grava um CD Com as músicas MP3 Que ela gosta No Nero Burn Gasta um real Com CD virgem E dar de presente Para F Entendeu Não dê PC Não dê Nada disso Não Que depois Você se lasca Todinho Né Cadê O Morios Tem parceiro Será que serve Uma ciota Para ele jogar Não Não Mora esquivar Para puta Que pariu Fuder o que Merda Que o Kaique Galera Já está falando Ou não faz nada E só Dê uma comida Olha aí O sub De presente Da Sebentine Para Quem Estênio Online Muito obrigado Minha querida Sebentine Por sempre Contribuir Aqui Com o cartão Do Small É o Estênio Garcia Ele mesmo Um abração CDL É para entrar Nessa sala Para te deitar Na porrada Se quiser Quer que eu crie outra Você quer jogar CDL Você está aí Falando muito Esse tempo todinho Quero ver Na prática Vai querer jogar Eu crio a sala Eu quero Então tá Vou esperar Enquanto você atualiza Eu vou criar a sala O nome vai ser Xoxota O nome da sala Vocês vão entrar Na minha xoxota Azeda Xoxota azeda Viu Com carrapato Cabe Com carrapato Cabe Não coube Xoxota azeda Co Vai assim mesmo Co Corporação É o nome da minha empresa Criar a sessão Não pode nada Também Como é que os japoneses reconhecem a palavra xoxota Vai bunda mesmo Vai O problema foi o azeda Foi Cagada corporation Caramba Matheus Gustavo Lembra de cada uma Marisol Tem projeto para o Rock in Rio Grande do Norte É mesmo né Já é em setembro Tenho sim Vem aí Ó A sala está criada Te aguardo Meu querido CDL Valeu Kevin Bom trabalho Meu querido Um abraço Tá certo CDL Sem problema Vai querer entrar no Discord Ou não Se não Não tem problema Sozio O do RN está melhor que o verdadeiro esse ano Eu não tenho nem ideia Sozio De quem vai cantar lá Quem Iza Essas coisas assim É Eu não sei quem vai no Rock in Rio esse ano Celsinho Vê a TV cantar Pankiller Faz tempo que eu não faço uma live cantando Estou com saudades Dá um grito do Pankiller Vou pesquisar aqui Rock in Rio Esse ano Eu digito assim Este ano Quem está Deixa eu ver Informações Line up Line up Travis Scott O que é isto? É o primeiro já Não sei Do que se trata 21 Savage 21 Savage Meu Deus Quanto tempo eu dormi Quem são essas pessoas? Ludmilla Matuei Isso no palco mundo Primeiro dia Palco sunset MC cabelinho Ai Eu vou botar Vou botar O dedo no meu cu Não vou nem ler Esse aqui Quero ver o palco mundo Cadê? O palco imundo Dia 2 Segundo dia Palco mundo Imagine Dragons Isso é uma bichona É sério isso? Claro Sonic Vai ver lá no site Não vou pôr na live não Que eu estou com preguiça Tá bom Vou pôr na live Como eu mudo de ideia rápido Aqui ó Informações Ainda estava ali Sou do levante Tocou maduro Cadê? Aí ó Imagine Dragões A pulseira vale pra todos os dias Sei lá Ó Chegou um corno no jogo Calma aí corno Aqui o primeiro dia Ó Ó o Matuei Parte O iu E teto Como assim Meu Deus do céu Quero só ver o palco mundo Só Imagine Dragões One Republic Não sei o que é isso Zara Lanço Também não sei E Lulu Santos Aí que pergunta Se essa Zara Lanço Não é atriz pornô Será? Nossa senhora A Vagência Refuge Evanescence Journey Aí ó O primeiro bom hein Journey Just a small town girl Living in a lonely life Take the midnight train Go anywhere Também vai cantar essa e vai embora Só tem essa Aqui E os paralíticos do sucesso Quando tem escada E ninguém te sobe Quando chega um ônibus Você não pode embarcar Eu tô na lanterna Dos aleijados Laininha Laininha Lá vai o Maré Só afrontar O Herbert Viana De novo Olha No palco Nossa No palco Nossa Deep Purple Botaram o cara Lá no fundo Do quintal O Deep Purple Chato pra caramba Eu não gosto não Incubus Aí maconheiro Aí John38 Planet Ramp E Barão Vermelho Botaram o Deep Purple Lá nos Nos fundos Por quê? Meu Deus Nossa senhora Edson Charlie Puto Quem porra é Paulo Como é Paulo Puto Quem é Paulo Puto CDL Minha mulher me chamou Pra almoçar Vamos jogar logo Senão eu vou divorciar Ah pera Agora que eu vou demorar Mais ainda George Stone e Ijão Nossa Nossa Cadê o Seu Madruga Não Isso aqui não Seu Madruga não Puta merda Cadê Professor Não Pentei na Estinha Cadê o Nossa Nossa Vou nem ler Que isso Eu cliquei Ai meu histórico 20 do 9 Katy Perry gostosa Hein Eu quero gozar Nesse dia eu vou assistir Karol G Não sei quem é Cindy Lauper Ai não Ivete Sangalo Meu Deus Isa De novo Dia 21 Tudo isso De gente No dia 21 E vai caber Juntando isso aqui Não dá um Chitãozinho E chororó Meu Deus Olha quanta gente Zeca pagodinho Virou criança esperança E no último dia Sean e o carneiro Bacon Bacon é bom né Neio Não sei quem é Neio E Luisa Sonza Mariah Carey Olha Neymar Tô grosso E pronto E o resto Bagunça Um monte de Olha Belo Chega Fora daqui Todo mundo Fora daqui Vamos jogar Porra John Faltou luz do som Vamos jogar Meu amigão Desculpe a demora Este é o Rock in Rio Ai 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 Oh 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 Só teve duas bandas De rock Só E uma delas Era de purple Agora eu vou escolher Aqui Deixa eu ver Um muito foda Yoshimitsu O cabeça De cearense Aqui ó Deixa eu tirar o preview Não trava Ó Eu fiz A skin Ah Não dá pra escolher A skin Deixa eu ver Cadê o igarapé Este O igarapé Pronto Estou jogando agora Agora com o CDL Vou abrir uma apostinha Rápido CDL ai do chat CDL Câmara de dirigentes Logistas Né Você Eita porra A aposta Tá grande demais Calma Espera ai Não tem lugar não Pra pôr isso Aposta ai Deixa eu te dar um chute Que você me dê um chute Quando eu não permiti Deixa eu ir ai Um só Cusudo Cusudo Ele sabe jogar Olha Apelão Decorou combo Botou um shortinho nela Só pra eu ficar olhando Pra buceta Ela da puta Filha de uma Desgraça Tinha que ser viciado Tomara que a sua mulher Se separe de você Vixe o igarapé Ainda veio travando Oh Ai que safado Miserável Porra Pra que que eu fui escolher Também Esse diabo Ai Acerta Acerta Ai Olha Esquartejou Ainda tá vivo Ah Suma Ainda tem Até esqueci que eu tô em live Eu vou ler vocês Pera ai Ah Esses caras ficam assistindo vídeo no youtube Pra aprender a jogar Aqui comigo são 30 anos de Tekken E olha que eu tenho 29 anos Já jogava no útero Já jogava na buceta da minha mãe Vocês me respeitem Um a zero Vamos logo Eu quero te estraçalhar Não saia não Não me saia daqui não Prevejo a live se fechando Não vai fechar nada Agora eu vou apelar Escolhe logo aqui Vai o Jack Vem Jack Ajuda aqui Ajuda aqui Viu Mento Quando seu pai passava o pau no controle Era você jogando Desgraça Desgraça Ele sabe o frame data TV Puta merda é mesmo Ele sabe dar o parry Ornitorrinco Joga bem Vai embora Não me saia daqui Eu sou bipolar Vai Jack Ajuda Ixi ele vai com uma boneca nova Tá travando Tá lento É um talento Enorme Caralho seu porra Olha Ficou lento Em câmera lenta Isto é incrível Estou me embucetando De oliveira Não comece Com adesivo Não Por que Por que Que tá lento Assim Já perdeu Quanto Tá sendo a primeira Legio A primeira vez Legio Que eu tô perdendo É o cenário Que tá travando Esse cara Deve ser lá De Rondônia Não sei mais nem os golpes Vai ganha logo E vai almoçar logo E me suma daqui Volta Walter Campos Volta Walter Campos Toma Marisol Oh Ele tem muita vida Olha Ainda tem um monte de vida Irei morrer Um abraço A todos Muito obrigado Vou fechar a live E não vai ter figurinha Nenhuma Olha Vai Marisol Aproveita Aproveita Ai Ai Não 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 Fora daqui Fora Suma Todo mundo Daqui De ter errado Banele Vai Obrigado Cdl Parabéns Por ser um viciado Vai Se embora daqui Não me volte mais aqui Vou ter que ir almoçar Vai Tomara que seja cuscuz hoje O seu almoço É isso que eu desejo Muito obrigado meu querido Bane Não bane não Obrigado meu querido Tamo junto Você joga bem Parabéns Viu Parabéns Tome no seu cozinho E mais parabéns Aê Vamos voltar a jogar Offline Que a gente ganha mais Esmal Tá aí Esmal Me contaram No chat Hoje Não vou dizer Quem foi que contou Que você tá comprando Opa Deu sub Não vou contar não Esmal 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 Não me contaram nada Esmal Sub Esmal 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 No CDL Happy All Aí ó Ganhou de mim Ganhou sub E ganha também Quem apostou 38% Foi no CDL Então toma Parabéns Meus Parabéns Ah Ele ganhou Uma medalha De ouro Não Porra Nessa cena Aqui do OBS Obrigado Desgraça Nesse perfil Do OBS Eu tô sem trilha Aqui então Ganhou medalha Eita O quadro A tabela Também não tá Nesse perfil Mas de tarde Meu querido De tarde Tem mais live Aí eu coloco Seu nome Na tabela No quadro De medalhas Das olimpíadas Da maressol Como estamos no clima De olimpíadas Tudo aqui que o pessoal Ganha Qualquer coisa Nas lives Eu dou uma medalha De couro E a pessoa Entra no quadro O quadro já tem lá Algumas pessoas A Sebentini A Sebentini ganhou Na rinha E outros lá E aí seu nome Será inserido Viu CDL Câmara de dirigentes Logistas Já foi Já Então pau no teu Rabo De tarde Eu atualizo O quadro De tarde Tem live Viu Legios De tarde Vai ter Carteado Olímpico Cacheta Olímpica Hoje de tarde Do chat Quem quiser jogar Quem quiser participar Venha Por volta de umas 5 Até de noite Vem jogar Quem ganhar Vai ganhar Medalha de couro Viu Valendo medalha Pra entrar no nosso quadro E lembrando que Quem tiver mais medalha No quadro No final das olimpíadas Vai ganhar um negocinho Certo Já aguarde aí A gente vai derreter o ouro Viu Fique de olho Dominó olímpico também Também Se der tempo A gente abre um dominózinho Hoje também Viu Olimpíadas da Maresol A partir das 5 Meu querido Alfred Alighieri Cacheta Já sei Que vou perder O que é isso Alighieri Não perda Aí Tô dentro Legios Medalha de couro De bode João GDP Mandou 100 bits Voltar os comentários Antigos aqui Cuscuz Pra que tanta Crueldade Poxa arte Aceitei Acertei A previsão Juninho Não tanca Ser pobre Farofou Maresol Porra Foi foda Quase Bani ele Melhor morrer Do que perder A vida Aqui Maresol Sempre adorando Apanhar De mulher Bonita Small Small Você quer apanhar Da Sebentine Você vai Apanhar Da Sebentine Sim ou não Sim ou não Eu quero gozar Cadê Alighieri Quando o cara não ter Uma conta Uma conta Para pagar Fica vendo Esses Frame data Da puta Que pariu Olha Alighieri Revoltado Alighieri É foda Aqui pronto Já li Muita merda Pessoal Revoltado Com Rock in Rio Ainda ali Muito bem Parabéns Vamos embora Ah já estou com muita fome Acho que eu vou embora Viu Puta Deu uma roncada No meu estômago Agora Nem se deu para ouvir Acho que eu vou almoçar E vou me retirar Acabou já Não Apanhei muito Não quero mais não Não quero mais nada não Sampaio Correia Vocês tem Alzheimer? Maciota E ter conta para pagar É bom agora? Não Bom é ter dinheiro Para pagar a conta Quem é que paga aí Maciota É a Mari Porra Maciota é tão fã Do Karl Marx Que ele falou para a Mari Nossos filhos vão morrer de fome Saudades da Mari A figurinha Marisol A figurinha Calma Assistir vídeos cearenses Não Vídeo cearense olímpico Vamos Você tem que conseguir Não tenho que conseguir Não Falja a arte Eu nem gosto Desse jogo Não Você joga Este é? Só dizer Quem ficar em primeiro Vai ganhar uma caneta Desgraça Vai a cearense olímpica Vai mussar Marisol Então eu vou Então Negocinho Quem quer um negocinho Cadê a trilha do negocinho Cadê os colecionadores Já teve quantas Teve duas Já saíram duas Já No novo lote De figurinhas Vamos ver a trilha aqui É esta mesmo Então Figurinha Mais uma figurinha da televisão Marisol É uma por live Qual será A de hoje Figurinhas Especiais das olimpíadas Você só vê aqui Marisol Com as modalidades dos jogos Representadas pelo nosso grandissíssimo elenco Vamos abrir O pacote Atenção Para você printar Para colecionar É só printar e guardar Tá bom? Depois no final a gente vê Quem tem mais Prometo Abre aí Atenção Atenção Rasgou Rasgou o pacote Veja só Já que hoje o programa é porrada Então a figurinha É BOX Quem lembra Deste dia A Rede Gordo Lutando BOX Lucena Arthur Lucena Do tamanho do Brasil Quem lembra Da época De briga Por audiência Que o gordo Batia forte Isso aqui é uma referência Para os antigos Da live Ele tá batendo Em alguém ali Que eu não sei o que é Não sei o que é aquilo ali Deve ser o que Parece o pânico A cara do pânico ali Não é? Ele está batendo Em alguma coisa Não dá pra gente ver direito Para de mandar isso Caique galera Tá aí a figurinha Printem Pode printar Fique à vontade Nossas figurinhas especiais Martins antigos Não tem nem um ano Tem gente que chegou hoje E não sabe Do que se trata Então tá aí Tá aí a figurinha Especial BOX Todo Toda live Uma figurinha De uma modalidade Diferente Já teve o que? Já teve esgrima E golfe Né? Foi exatamente Muito bem Tá aí Vamos quebrar Vamos quebrar tudo Pronto Muito obrigado a todos Pela excelente audiência De tarde tem mais live E tem mais uma figurinha nova De tarde Certo? Se eu não esquecer Vocês tem Alzheimer De tarde Carteado Olímpico Se der tempo também Um dominózinho Aí quem quiser jogar Vem jogar Vem jogar aqui E tente ganhar Uma medalha Nas nossas Olimpíadas Valeu meus queridos Muito obrigado Espero que tenha odiado Já tá pronta? Tá pronta Kaique Ontem eu desenhei duas Pra amanhã não tem não Mas hoje tem Tá certo? Valeu Hansi Zé Bazuca Eu que agradeço Pela presença de todos Martins Estou virando Terceira idade Da Maressol Você tem Alzheimer? Ai 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 Agora pronto Agora aguente Pioro A Rede Gordo Bateu forte Ismael Lembro do dia Em que deu o nocaute Que isso Ismael Parece o nariz Que isso Aí também Tem um nariz Ali Walter Campos Valeu a oportunidade Eu que agradeço Meu querido Muito foda Te receber Vamos jogar mais Outras vezes Viu Forja Arte Deixa outra Pra amanhã Valeu pela live Valeu Mendy Ana Paula De Oliveira Eu lembrei Nossa Eu tive uma lembrança Ana Paula Oliveira Era o nome Daquela gorda Do ensino médio Que deu em cima De mim Quem lembra? Vamos embora Que essas lembranças Já estão chegando Muito obrigado A todos Pela excelente audiência Tamo junto E até a próxima Ó sósia Pensei que ia falar Da bandeirinha gostosa Será Será que a gorda É aquela bandeirinha Que eu dei um fora? Meu Deus Vamos quebrar Vamos quebrar tudo Eu quero gozar Jumento Quer ver? Você pediu pra lembrar Pra mostrar a figurinha Figurinha Mais uma Mais uma Tchau Brasil Muito obrigado Que isso Mendy Tu é gorda Que isso Só de cabeça Valeu